Estamos aqui no New York Aquarium Acabamos de entrar São os péssimos de peixes Os corais Dá uma alôzinha Os participantes, né? Gravação, se arrumando Eu de nova, olha as minhas mãos É, ela vai de mim lá em casa, então É, deixa assim mesmo Nossa, que peixe Isso aí frito Numa chapa Frito numa chapa E assim, amor